Susana Faria está incrédula desde que recebeu esta carta da Direção-Geral do Ensino Superior. Eu estava matriculada no curso de Direito na Universidade de Mingo, tenho o meu primeiro ano concluído e o que o Estado vem fazer agora é alterar a nossa média com base na lei nova e que me põe numa situação de não colocada. A alteração na lei de que fala Susana prende-se com o Decreto-Lei nº 42 de fevereiro de 2012. Na altura, o ministro Nuno Crato decidiu acabar com as desigualdades no acesso ao ensino superior, aplicando ao recorrente o sistema de apuramento da média final do ensino regular. Mas vê-lo a meio do ano e sem acautular um regime de transição. Aquilo que se pretendia era que o ministério, no ano de 2012, não aplicasse a regra a estes alunos. Aplicasse só no ano seguinte, porque a lei, como sabe, vigora para o futuro. Aqui a lei está a vigorar para o presente passado. E os alunos do ensino recorrente decidiram levar o caso a tribunal e até ganharam na primeira instância. Mas o Ministério da Educação recorreu e viu o Supremo Tribunal Administrativo dar-lhe razão. Agora e quando frequentam o segundo ano de licenciatura, os alunos estão a ser notificados. Ninguém nos disse mais nada, não fomos informados mais nada. Até sexta-feira, onde recebi a carta a dizer que fui recolocada noutra universidade porque não tinha média na primeira fase para entrar no curso onde eu entrei. Nós não sabemos agora para que lado é que nos vamos dirigir. Porque assim, vai-se inscrever numa universidade com outro curso de complemento diferente, nós não sabemos agora o que é que vamos fazer. Agora não sei o que é que é de fazer. Estou como todos. Ou tenho dinheiro para a ação judicial e prossigo a ação judicial e posso receber um sim ou não. Ou tenho outra opção, que é desistir e tentar os exames nacionais outra vez para o mesmo curso, que é o curso que eu quero. Contactado pelo Porto Canal, o Ministério da Educação faz saber em comunicado que em 2012, tendo embora interposto o recurso às sentenças que davam razão aos alunos, procedeu à sua execução e admitiu-os a concurso nacional. Mas, acrescenta o documento, os alunos que então optaram por ingressar no ensino superior sabiam que as sentenças não eram definitivas e estavam cientes de que a inscrição poderia vir a ser anulada. Obrigado. 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 Obrigado.